Pessoal, beleza? Pessoal, como eu tinha falado pra vocês, que após a fabricação de todas as peças do rifle, eu iria fazer a montagem final, pra gente ver o resultado aí, como que ficou o rifle. Vou começar aqui pelo sistema de pistão, colocando a mola. E vou colocar também o sistema de trava, de engatilhamento. Aqui vai ser preso com quatro parafusos, que é pra poder suportar aí o engatilhamento sem soltar. Esse tipo de rifle, assim, caseiro tem que ter muito cuidado aí com a segurança. Fazer as peças com... de forma que fiquem bem firmes e bem presas. Porque quando você faz o engatilhamento, a mola fica pressionada. Então o sisteminha aqui de bolt vai ficar preso com quatro parafusos. Os parafusos não podem ser muito longos, porque aqui no meio tem o sistema de parafuso que prende na outra peça que vai aqui. Então, feito isso, podemos montar na estrutura do rifle. E fazer o encaixe da trava da mola, um pedaço de aço de quatro milímetros. Que vai ficar aqui nesse furo e passar para o outro lado. Então, aqui tem que fazer uma pequena pressão aqui para ter espaço para passar a trava. Passando a trava, do outro lado aqui eu coloquei um parafuso para fixá-la. Então aqui o sistema já está preso de um lado. Vou colocar a outra lateral. Também tem um furo aqui com reforço para suportar a tensão da mola. Travando aqui desse lado. Antes disso eu vou colocar o cano para que vocês vejam aí em que ponto que ele vai. A borracha vai ser encaixada aqui na frente do cilindro. E logo acima tem o sisteminha de hop-up. Só tem que ser encaixado com cuidado para não danificar. Após encaixado, tem um pequeno furo aqui para fazer o travamento do cano. E ele vai permanecer na posição que uma vez foi fixada. Aqui já está montado. Agora sim, vou fazer o fechamento da trava da lateral. Aqui na lateral tem vários parafusos. Parafusos que tem o diâmetro de mais ou menos 2 milímetros por 6 de comprimento. O resultado desse projeto aqui ficou muito bacana. Muito bom mesmo. Como vocês puderam acompanhar aí nas explicações anteriores. Todo o andar desse projeto. O rifle está praticamente já todo montado. Agora vamos à coronha. A coronha fica encaixada aqui nesse ponto. E também ela é fixa por parafusos. Quatro parafusos aqui. Vou colocar mais dois parafusos desse lado. Aqui para fixar bem a coronha. E aqui já estamos com todo o rifle praticamente já montado. Então são quatro parafusos. Quatro parafusos. E agora é só inserir o magazine. E aí está pessoal. O novo rifle aí do canal Guns Toys. Pronto para fazer aí depois uns disparos. Pronto para fazer aí depois uns disparos. Então é isso pessoal. Novo projeto. Terminado. Agora vai faltar apenas o vídeo de teste aí. Do novo rifle. Não esqueça pessoal. Deixar o seu like aí. E aguarde os demais vídeos. Valeu.